Estamos de volta com o direto do plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, já em instantes do início da segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira, a continuação do julgamento iniciado ao final da primeira parte da sessão de hoje. Com o extraordinário, portanto, foi apresentado o relatório e as sustentações orais, a partir de agora, a perspectiva de apresentação do voto do relator e, na sequência, os votos dos ministros presentes à sessão desta quinta-feira, que acompanhamos ao vivo o direto do plenário. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão e passo a palavra à ministra Rosa Weber para o voto. Eu pedi que distribuísse em cópia do voto a vossas excelências para poder, na verdade, não ler aqueles textos mais longos que não se mostram necessários à compreensão do tema e da solução que eu estou a propor. Eu conheço do recurso extraordinário, uma vez atendido os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Passo ao exame do mérito, dizendo que se discute, neste processo, em suma, a situação dominal, a titularidade, a propriedade, à luz do artigo 24 da Constituição da República, dos terrenos de marinha e seus acrescidos, localizados em ilha costeira com sede de município, no caso, Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, após a promulgação da emenda constitucional nº 46, de 5 de maio de 2005, objeto do tema de repercussão geral 676 desta Suprema Corte. Diante da alteração introduzida por esta emenda, o Ministério Público Federal defende a inexigibilidade, por parte da União, do pagamento do foro, laudene, taxa de ocupação, em razão do aproveitamento por particulares de terrenos de marinha e acrescidos, localizados nas ilhas costeiras do município de Vitória, Espírito Santo. E, nesse sentido, a inicial tem como objeto a declaração da inexistência de relação jurídica entre os foreiros e ocupantes de terrenos de marinha e acrescidos, localizados em Vitória, ressalvada na porção continental do município, com a União, a título de contrato de aforamento e ocupação, abstendo-se, consequentemente, de exigir os valores cobrados a esses títulos. E a condenação da União na obrigação de fazer consistente em identificar as unidades ambientais federais e as áreas afetadas ao serviço público federal, situadas no município de Vitória, na dicção do artigo 24 da Constituição Federal. É interessante porque este pleito mereceu o juízo de procedência em primeiro grau. E, como já relatei, essa sentença de procedência em ação civil pública sofreu integral reforma em segundo grau, porque o Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu provimento ao recurso, a apelação e a remessa oficial, consagrando um juízo, então, de improcedência do pedido deduzido. Eu, aqui no voto e essa parte, a União por óbvio sustenta inalterada a propriedade dos terrenos de marinhas e acrescidos com o novo texto constitucional proveniente desta emenda. No meu voto aqui, eu, em função até da beleza, do tema, né, que não chega aqui todos os dias, eu transcrevo todos os fundamentos dos exgrimidos, em especial pelos amiticúria, né, mas vou omitir a leitura. Posto isso, senhores ministros, eu relembro brevemente a história republicana do Brasil, destacando que a Carta Constitucional de 1891, ao estabelecer o domínio da União sobre, aspas, a porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares, estrada de ferros federais, silenciou a cerca do domínio das ilhas. O mesmo ocorreu com as constituições seguintes, até o advento da Constituição de 1967, em que a propriedade das ilhas oceânicas, fluviais e lacustres, passou a ser expressamente prevista como o da União, em verbos, aí eu transcrevo o texto da Constituição de 1967. Registro que em 6 de março de 1985, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do recurso extraordinário 101.037, de relatoria do ministro Francisco Rezec, pacificou a controvérsia até então existente sobre o alcance da expressão ilhas oceânicas, objeto daquele do texto constitucional. Diferenciando-as das ilhas costeiras, decidiu-se, na ocasião, que somente as ilhas oceânicas integrariam o patrimônio da União. Isso porque a ausência de ressalvas no texto constitucional, conclusão em sentido inverso, importaria em desconsiderar a existência, nas ilhas costeiras, de qualquer bem reservado ao domínio de particular ou dos demais entes da federação. Transcrevo a emenda do acordo e ainda excerto do voto do eminente relator. Prossigo dizendo que a Constituição Federal de 1988, adotando a classificação das ilhas marítimas, em oceânicas e costeiras, incluiu-as indistintamente na relação de bens da União, a teor do artigo 20, inciso 4, em sua redação original, que aqui no voto transcrevo. Por sua vez, transcrevo ainda o artigo 26.2 da Constituição Federal, a que se remetia, na redação original, o artigo 20, inciso 4, no sentido da inclusão entre os bens dos Estados, das áreas nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Prossigo dizendo que extrai-se da leitura dos dispositivos citados, que anteriormente à emenda constitucional 46 de 2005, que está em pauta, todos os imóveis situados nas ilhas oceânicas e costeiras que não pertencessem, por outro título, a Estado, município ou particular, eram consideradas propriedades da União. Tal compreensão foi consagrada no julgamento da CO 317, sobre a relatoria do ministro Ilmar Galvão, em julgamento ocorrido em 20 de novembro de 1992, em que reconhecido o domínio da União, sobre as terras situadas nas lírias litorâneas, resguardada a legitimidade de eventual transferência da titularidade para os Estados, por meios regulares de direito. Além de explicitar-se o sentido da mútua remissão entre os referidos dispositivos, assentando-se pertencerem aos municípios, Estados, membros e particulares, as áreas que a União lhes transferira, por meios jurídicos apropriados, foi confirmado neste julgado, o domínio do ente federal sobre as terras devolutas, presentes nas ilhas costeiras. Transcrevo a emenda do julgado. Prossigo dizendo que em voto concordante, consignou o ministro Rezeque, reportando-se ao voto e proferira como relator no Recurso Extraordinário 101.037, que a Constituição de 1988 observou a distinção vernácula que o acordo fizera entre ilhas oceânicas e ilhas costeiras, mas liquidou o assunto por inteiro, dizendo que umas e outras pertencem naturalmente à União, a menos que outra forma de domínio ali se possa demonstrar, seja do Estado, seja do município, seja do particular. Fecho aspas. Com a alteração promovida pela emenda constitucional 46, o artigo 20, inciso 4 da Carta Política, passou a ostentar o seguinte teor, e aqui eu faço a leitura, senhora Presidente. Artigo 20, são bens da União, inciso 4, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas e agora o que interessa, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26.2. Os 26.2 são aquelas do Estado. Próximo dizendo, alteração introduzida pela emenda constitucional 46, criou no ordenamento jurídico, exceção à regra geral então vigente sobre a propriedade das ilhas costeiras. Com a redação conferida, o artigo 20, inciso 4 da lei maior, pelo constituinte derivado, deixaram de pertencer à União as ilhas costeiras em que sediados entes municipais, expressamente ressalvadas no novo comando constitucional, as áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2, que remanesceram no patrimônio federal. Sob o fundamento de que não há rolados dentre as aludidas ressalvas, pretende o hora recorrente ver interpretado o texto da emenda constitucional no sentido de que a partir da sua promulgação, também os terrenos de marinha e acrescidos, localizados nas ilhas costeiras em que sediados entes municipais, porque não há rolados dentre as aludidas ressalvas, destaco, deixaram de integrar o patrimônio da União. Essa é a tese em julgamento. Prossigo. De fato, sobrevindo a aludida emenda constitucional, não mais se presume a propriedade da União sobre terras localizadas nas ilhas em que contida a sede de município. Dito de outro modo, após a emenda constitucional 46, deixa de constituir tituável a ensejar o domínio da União o simples fato de que localizada determinada área em ilha costeira, se nela estiver sediado o município. Nessas circunstâncias, a propriedade da União sobre determinada área dependerá, logicamente, da existência de outro título que a legitime. Registro a propósito, a exposição de motivos da emenda constitucional 46, oriunda da proposta de emenda à constituição 575, de 1998, de autoria do então deputado federal Edson Andrinha, que aqui no voto reproduzo. Digo ainda que a ausência de interesse da União para na vigência da emenda constitucional 46 intervir em ações de usucapião, requerendo o domínio, sob a alegação de que situados em ilhas costeiras, os imóveis em questão, foi reconhecida nessa Suprema Corte em mais de uma dezena de decisões monocráticas, versando sobre terras nos municípios de Florianópolis, em Ilha Bela. E aí eu faço aqui a elenco esses recursos extraordinários e agravos de instrumento em que essa questão foi apreciada sobre diferentes relatorias. E tem de salientar que em todos esses casos, o único título de domínio invocado pela União foi o fato de que localizado o imóvel em Ilha Costeira. Em nenhuma delas se discutiu a propriedade da União com fundamento em outro título de domínio que não especificamente o do artigo 24 da Lei Maior. Prossego. Para o devido equacionamento da presente controvérsia, no entanto, é necessário ter presente o artigo 20, inciso 7 da Constituição da República, cuja redação dada pelo constituinte originário a incluir entre os bens da União, aspas, os terrenos de Marinha e seus acrescidos, esta redação foi mantida mesmo após o advento da Emenda Constitucional 46, de 2005. Assim, a Emenda Constitucional 46 em nada alterou o regime jurídico constitucional dos terrenos de Marinha. Segundo a legislação em vigor, de regência do Instituto, artigo 2º e 3º do Decreto-Lei 9.760, de 46, são conceituados como terrenos de Marinha os inseridos na projeção espacial que, medida a partir da linha do pré-mar médio, média do nível máximo das marés, no ano de 1831, se projeta por 33 metros em direção à Terra. Sejam eles, primeira hipótese, situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagos, até onde se faça sentir a influência das marés, ou, segunda hipótese, os que contornam as ilhas situadas em zonas onde se faça sentir a influência das marés. por terrenos de Marinha acrescidos a seu turno, se entendem os que se tiverem formado natural ou artificialmente para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de Marinha. Partindo da clássica distinção entre os bens públicos de uso comum, de uso especial e dominiais, adotada no Código Civil de 1916 e reproduzida no Código de 2002, constituem bens dominiais ou dominicais os terrenos de Marinha, que são, na lição abalizada de Celso Antônio Bandeira de Melo, os próprios do Estado, como objeto de direito real, não aplicados nem ao uso comum, nem ao uso especial, tais os terrenos ou terras em geral, sobre os quais tenham seguria a moda de qualquer proprietário ou que, do mesmo modo, lhe assistam em conta de direito pessoal. Leciona ainda, Celso Antônio, que não devem ser confundidos com praias, que são bens públicos federais de uso comum e que também pertencem à União. Diferem, do mesmo modo, dos terrenos marginais e da faixa de fronteira, embora possam coincidir em alguns pontos. Assim delimitado o conceito de terrenos de Marinha, mostra-se, a meu juiz oportuno, a fim de nortear a adequada interpretação do texto constitucional, um resgate histórico da conformação jurídica dos terrenos de Marinha. E aí, eu vou procurar sententizar ao máximo, porque eu me reporto o clássico estudo efetuado em 1957 por Renato Franco, em que já observara que a origem do Instituto dos Terrenos de Marinha remonta à cobrança prevista em 1516, no regimento da Fazenda do Reino de Portugal, contando, portanto, com mais de 500 anos. Incidente sobre as rendas das pescarias e das marinhas, em que se fazia sal, e não exatamente pela utilização dos terrenos em si. E aqui vou fazendo transcrição dos textos, observando ainda que tudo que tocasse a água do mar e acrescesse sobre ela, pertencia à coroa, na formação da ordenação do reino, conforme aviso dado em nome do rei, em 18 de novembro de 1918. Aviso que repetia a doutrina da ordem régea de 10 de dezembro de 1726, aludido, se bem me recordo, na sustentação do eminente subprocurador, na qual se declarava, e aqui também faço transcrição. Tais determinações eram compreendidas no conceito jurídico de regalia, que pelo menos a partir da ordem régea de 4 de dezembro de 1678, já qualificava tais terrenos por nascer em ensalgado, onde só chega o mar e com enchente. Em linha, na ordem régea de 1710, foi determinado que as Seas Marias nunca deveriam compreender as áreas de marinha, que sempre deve estar desimpedida para qualquer incidente, à livre vontade do rei e para a defesa da terra. Em janeiro de 1808, a coroa determinou se fossem os terrenos de marinha demarcados e aforados em favor daqueles que mais oferecessem, com vista a permitir a construção de armazéns e trapichas. Decreto de 1820, a seu turno, estabeleceu a competência do Ministério da Marinha para aforamento dos terrenos de marinha, atribuição que em 1831 foi transferida para o Ministério da Fazenda, na corte, e para os presidentes, nas províncias. E aqui eu estou me reportando sempre ao abalizado magistério de Renato Franco, na sua obra Terrenos de Marinha e Outros Estudos, de 1954. Vou me eximir também da leitura, senhora presidente, em benefício do tempo. Faço alusão também ao antigo direito português, na metrópole, anoto ainda o parecer do Conselho de Estado de abril de 1868, aprovado pelo imperador, em que se assentou também uma série de condições e regramentos a respeito. Digo que a particularidade é digna de nota, porque ainda hoje, como já observei, a posição da linha do pré-amar médio do ano de 1831 é o ponto de referência para determinar se uma área está inserida na faixa de terrenos de Marinha. Prossigo dizendo que se o atual modelo constitucional republicano, a teor do artigo 20, inciso 7, atribui a propriedade dos terrenos de Marinha à União e, por conseguinte, o direito da União de explorar e a oferir renda com título de foro, taxa de ocupação e laudêmio, não se pode esquecer que nem sempre foi assim. Outrora, tendo sido conferidos ao município do Rio de Janeiro os rendimentos dos foros de Marinha na compreensão de seu município pelo artigo 37, prago 2º da lei 38 de 1834, revogada apenas em 1938 pelo decreto lei 710 que cito. empreendeu-se na década de 1930, por sua vez, verdadeira campanha motivada por questões de ordem financeira para que, revertida essa determinação jurídica, retornassem aos cofres da União em prejuízo do então Distrito Federal os rendimentos decorrentes da ocupação dos terrenos de Marinha por particulares. Tal é o relato de Jair Rezende que aqui reproduzo. Na vitusta defesa da propriedade da União em detrimento dos Estados sobre os terrenos de Marinha destaco o parecer de Epitácio Pessoa de 1902 publicado na antiga revista do Supremo Tribunal Federal trazendo como motivação em uma época distante que a República precisa imprescindivelmente dos terrenos de Marinha para dar cumprimento às extraordinárias responsabilidades que lhe incumbem quanto à defesa e polícia da costa a segurança do país a regulação do comércio e da navegação os ajustes e convenções daí decorrentes a conservação das alfândegas entre postos faróis e obras de defesa contra possíveis agressões estrangeiras a higiene internacional a polícia sanitária etc. Epitácio interpretava aí o artigo 34 29 da Constituição de 1891 na redação original anterior a emenda constitucional número 3 de 1926 que embora não mencionasse expressamente os terrenos de Marinha afirmava a competência da União para legislar sobre terras e minas de sua propriedade levando-o a construir por via hermenêutica a tese da propriedade da União sobre os terrenos de Marinha essas considerações de ordem historiográfica evidenciam que a estipulação conceitual e fática dos terrenos de Marinha no Brasil percorreu um caminho acidentado e nem sempre uniforme tratando-se de instituto sem dúvida vetusto objeto de inúmeras ordens rédeas que ora se preocupavam menos com a ocupação do terreno em si do que com a tributação sobre a exploração do sal e o comércio de pescado realizado na costa e ora eram informadas pela necessidade de defender o território nos séculos em que os corsários eram ameaças reais e a distância das balas de canhão parecia ser a distância segura para a proteção da costa e mesmo em tempos republicanos nem sempre esteve absolutamente à disposição da União odianamente contudo como bens públicos dominiais podem ser utilizados pela administração inclusive para a obtenção de resultados econômicos o que supõe a possibilidade de uso pelos particulares e aqui estou me referindo ao magistério abalizado de Marçal Justem Filho utilização essa que pode ser formalizada por meio dos competentes instrumentos previstos pelo direito dentre os quais o aforamento e a ocupação aqui teço outras considerações que deixo de ler e digo que nessa forma de utilização do bem público por particular o senhorio proprietário do terreno é a União que possui o domínio direto do imóvel a renda anual auferida por este ente estatal é denominada foro como sabemos e a transmissão do bem por ato intervivos onerosa ou gratuita deve ser comunicada à União que não exercendo seu direito de compra receberá o pagamento de laudêmio ainda vou fazer esse registro que é de Pietro quanto a tendência para extinguir-se esse instituto quer no direito privado quer no direito público e a despeito desta tendência a aplicação do aforamento dos terrenos de marinha e acrescidos segue prevista no parágrafo terceiro do artigo 49 do ADCT segundo o qual a enfiteuse continuará sendo aplicada aos terrenos de marinha e seus acrescidos situados na faixa de segurança a partir da orla marítima o código civil de 2002 muito embora proíba na esfera privada a constituição de novas enfiteuses remete o regramento do instituto quanto aos terrenos de marinha e seus acrescidos as disposições estabelecidas em lei especial hoje como já referi o decreto lei 9760 de 1946 dentre outras normas esparsas prossigo dizendo senhora presidente que o recorrente sustenta que após a modificação introduzida no texto magno pela emenda constitucional 46 tornou-se inexigível ter-se tornado inexigível por parte da união o pagamento do foro do laudeme da taxa de ocupação em razão da utilização por particulares dos imóveis situados em terrenos de marinha e acrescidos na porção insular do município de Vitória eu fiquei muito impressionada senhora presidente quando fiz uma audiência nesta neste recurso extraordinário e me foi esclarecido que Vitória na verdade foi constituída por inúmeras ilhas que depois ficaram todas reunidas e isto essa questão dos terrenos de marinha leva ao absurdo de que em Vitória um determinado prédio eventualmente três os quartos seriam um terreno de marinha e as salas não seriam um terreno de marinha com reflexos extremamente negativos para o enfim o comércio imobiliário o deslinde da controvérsia todavia em nível constitucional depende essencialmente da interpretação que se possa conferir ao inciso 4 do artigo 20 da constituição na sua redação atual que eu volto a transcrever estabelecida a regra geral de que constituem bens da união as ilhas fluviais e lacustres vou suprimir essa parte estabelecida a regra geral de que constituem bens da união as ilhas oceânicas e as costeiras o constituinte derivado excepcionou no que se refere ao domínio federal sobre as ilhas essas últimas as ilhas costeiras aquelas que contenham a sede de municípios que foram trespassadas a propriedade municipal ressalvou em seguida como já amplamente reverir as áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal bens que não obstante situados em território municipal pertencem à união pretende o recorrente reitero atribuir a esse diminuto rol de ressalvas caráter exaustivo de forma a se entender que porque não expressamente enumerados na parte final do dispositivo em comento os terrenos de marinha e acrescidos localizados nas ilhas cuja propriedade foi alterada teriam sido eles terrenos de marinha excluídos do patrimônio federal na minha compreensão com a devida vênia aos entendimentos contrários não tem razão o recorrente a concretização dos preceitos constitucionais por meio de uma concepção hermenêutica lastreada na força normativa da constituição depende de que se considere a lei fundamental como um todo orgânico um único conjunto de normas vinculantes e compatíveis entre si uma interpretação sistemática do texto constitucional conduz a meu juízo a uma conclusão inarredável de que a alteração introduzida no inciso 4 do artigo 20 da emenda constitucional 46 não teve condão de alterar o regime patrimonial dos bens referidos no inciso 7 terrenos de marinha como aliás de nenhum outro bem arrolado no mencionado artigo a leitura proposta pelo recorrente no sentido de que os terrenos de marinha acrescidos teriam sido transferidos ao ente municipal levaria na minha compreensão a conclusão desarrasada de que todos os demais bens constitucionalmente atribuídos a dominalidade da união e aí aspecto que foi lembrado da tribuna pela ministra Grace potenciais de energia elétrica recursos minerais terras tradicionalmente ocupadas pelos índios se situados nas ilhas municipais estariam após a edição da emenda constitucional 46 igualmente excluídos do patrimônio federal as ressalvas constantes da parte final do dispositivo emendado referentes as áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal na minha visão devem ser compreendidas como adendo aos demais bens integrantes do acervo patrimonial da união é de se considerar além disso o fato de que os terrenos de marinha seus acrescidos do ponto de vista histórico já integravam o rol de bens da união mesmo antes de as ilhas costeiras passarem a compor o patrimônio federal o que reforça o rechaço a tese de que alterado o tratamento jurídico a eles conferido em razão da modificação introduzida na propriedade das ilhas marítimas sobreleva a meu juízo ainda um importante fundamento trazido no parecer da procuradoria geral da república da lágrima do eminente subprocurador geral Paulo Gustavo Gonebranco nos seguintes termos aspas vestuaria do sistema de distribuição de bens entre as entidades da federação entender que os municípios sediados em ilhas sejam proprietários dos terrenos de marinha mas não sejam os municípios costeiros não haveria motivo consistente para justificar a incoerência sistemática que daí resultaria uma tal interpretação da emenda ficaria desautorizada pela dissimetria abstrusa de que a que conduziria prossigo dizendo com a emenda constitucional 46 as ilhas costeiras em que situada a sede de município passam a receber o mesmo tratamento da porção continental do território brasileiro no tocante ao regime de bens da união nem mais nem menos foi de fato o princípio da isonomia a rastro escende das propostas de emenda constituição que deram origem a emenda constitucional 46 e aí eu cito a PEC na câmara dos deputados e no senado federal aí transcrevo parte das justificativas apresentadas e digo que a isonomia aspirada pelo constituinte derivado operou-se em prestígio da autonomia municipal preconizada na carta de 88 e cuidou de equiparar o regime jurídico patrimonial das ilhas costeiras em que sedia dos municípios aquele incidente sobre suas porções continentais favorecendo a promoção dos interesses locais e o desenvolvimento da região seria errôneo supor do ponto de vista lógico que no afã de se estabelecer tratamento isonômico entre municípios continentais e insulares se devesse adotar entre duas interpretações possíveis aquela que elastecesse o comando constitucional a ponto de sem motivo justificado lhes conceder tratamento diferenciado princípio não só consagrado na lei fundamental brasileira mas próprio a concepção mesma de estado de direito a isonomia constitui pilar de sustentação e estrela de direção interpretativa das normas jurídicas que compõem o sistema jurídico fundamental citação que faço entre aspas da obra da monografia belíssima da ministra Carmen Lúcia nossa presidente o princípio constitucional da igualdade constitui-se por conseguinte em princípio informador da isonomia a um só tempo dos âmbitos de elaboração interpretação e aplicação da lei na hipótese em exame em que entabulada controvérsia acerca da interpretação de norma constitucional elegida pelo constituinte derivado a conformação de seu conteúdo e alcance deve ser feita à luz da sujeição do legislador ao primado constitucional da isonomia e aqui senhora presidente eu penso algumas considerações sobre o princípio da isonomia vou me permitir a omissão da leitura destacando que para que a discriminação não importe em ofensa a este princípio deve existir e aqui estou citando agora Celso Antônio bandeira de melo no vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida por residente no objeto e a desigualdade de tratamento em função dela conferida desde que tal correlação não seja incompatível com interesses prestigiados na constituição ora prossigo na averiguação dos efeitos da emenda constitucional 46 sobre o regime patrimonial dos bens arrolados no artigo 20 inciso 7 da carta magna deve-se adotar e sobre isso não paira dúvida interpretação que privilegia a realização da igualdade preconizada no sistema constitucional pátrico a pretendida geração de efeitos desuniformes com relação aos terrenos de marinha e acrescidos situados nos municípios com sede em território continental e aqueles sediados nas ínsulas costeiras carece de elemento diferencial que autorize na minha visão a vedação consolidada na ordem jurídica referente ao tratamento desigual tem como escopo justamente inviabilizar as desequiparações fortuitas ou injustificadas sendo certo que a pertinência lógica entre o fator de discrímine e a desigualação correspondente hábil a tornar válida a diferenciação deve ser concreta vale dizer a ferida em função dos interesses abrigados no dispositivo constitucional como mais uma vez aqui citando Celso Antônio o que não se verifica a meu juízo na espécie a única motivação para a desigualação propugnada residiria em uma interpretação literal e descontextualizada do dispositivo alterado pela emenda constitucional 46 a ausência de discrímine juridicamente válido a ausência de discrímine juridicamente válido entender-se pela concessão do tratamento jurídico pleiteado no caso importaria em burla a vontade inequívoca do legislador tendo em conta que a ofensa ao princípio constitucional da isonomia magistério mais uma vez de Celso Antônio quando a interpretação da norma extrai dela distinções descrímines desequiparações que não foram professadamente assumidos por ela de modo claro ainda que por via implícita desta forma concluo em respeito ao princípio da isonomia deve-se entender incidente a previsão contida no artigo 20 inciso 7 da lei maior sobre ilhas costeiras e continente indistintamente aí digo que é digno de nota expressa menção às áreas de marinha apostas no parecer da comissão especial formada no âmbito da câmara dos deputados para análise da PEC 575 que transcrevo ressalto no ponto que o que se discute neste recurso diz como a remanência diante da emenda constitucional 46 do substrato constitucional sobre o qual constituídas as relações jurídicas entre o poder público federal de um lado e de outros foreiros e ocupantes dos terrenos de marinha crescidos da porção insular do município de Vitória voltando agora aqui ao caso concreto a análise da conveniência na manutenção do instituto no bojo do ordenamento jurídico pátrio demanda do meu ponto de vista discussão própria à esfera política com efeito porquanto já é constitucional a extinção do instituto depende de processo legislativo especial é o que se examina na proposta de emenda constituição número 39 de 2011 em trâmite na câmara dos deputados e na proposta de emenda constituição 53 de 2007 iniciada no senado federal ambas com a seguinte emenda revoga o inciso 7 do artigo 20 da constituição e o parágrafo terceiro do artigo 49 do adct para extinguir o instituto do terreno de marinha e seus acrescidos e para dispor sobre a propriedade desses imóveis por sua vez a conclusão que proponho não implica afirmar ilegítimos eventuais inconformismos quanto a aplicação do regramento infraconstitucional pertinente e aos procedimentos adotados pela secretaria de patrimônio da união matérias que não integram o objeto deste apelo e cujo exame reforge a competência extraordinária dessa corte não desconheço as dificuldades de práticas decorrentes da opção do legislador no sentido de adotar a linha do preamar médio de 1831 como ponto de referência para a medição dos terrenos de marinho trata-se daquelas escolhas que na tentativa de solucionar um conjunto de problemas termina por criar novas situações de difícil enfrentamento e aqui sigo tecendo algumas considerações para concluir que tais perplexidades todavia não guardam relação na minha visão com a alteração promovida pela emenda constitucional 46 e não foram por elas solucionadas concluo no sentido da inviabilidade de acolher a interpretação pela qual incluídas as áreas correntes ao terreno de marinha e acrescidos situadas em ilha costeiras no patrimônio do ente municipal nela sediado tenho por incólumes diante da modificação promovida no inciso 4 do artigo 20 da lei fundamental pela emenda constitucional 46 as relações jurídicas decorrentes da propriedade da união sobre esses terrenos de marinha e seus acrescidos situados na porção insular do município de vitória na ótica constitucional este foi um entendimento exposado pelo tribunal de origem nego portanto provimento ao recurso extraordinário é como voto senhora presidente agradeço a vossa excelência ministra relatora negra provimento ao recurso ministro Alexandre de Moraes presidente inicialmente quero parabenizar o belíssimo e extenso voto da ministra Rosa Weber já adiantando que concordo com sua excelência vou seguir a relatora com pouquíssimo juntar voto por escrito que não há necessidade de grandes argumentações e virtude da fundamentação já colocada por sua excelência relatora o fato do constituinte reformador ter alterado a propriedade a regulamentação anterior do inciso quarto do artigo 20 estabelecendo passando patrimônio federal as ilhas do patrimônio federal para o patrimônio dos municípios não alterou como bem salentou a ministra Rosa Weber não alterou os demais artigos da constituição não alterou a questão da propriedade da união que continua dentro das próprias ilhas o artigo 20 especificamente inciso 7 que não foi alterado desde 88 permanece a redação original como bem salentado pela relatora diz textualmente serem bens da união os terrenos de marinha e seus acrescidos obviamente o que se pretendia na tese que aqui chegou era eu diria até uma confusão entre a propriedade da ilha com os terrenos ou numa linguagem mais genérica confundir o continente com o conteúdo o que fez a constituição a alteração constitucional foi no continente no geral ao passar para os municípios a propriedade das ilhas mas o conteúdo daqueles terrenos que eram e permanecem por expresso o texto constitucional sendo da união me parece que não houve nenhuma alteração então nesse sentido sigo novamente com elogios ao belíssimo voto da ministra relatora sigo a relatora negando o provimento ao recurso extraordinário Sr. Presidente também me associo aos elogios sempre genuínos e integralmente merecidos que destino ao ministro Alexandre Moraes a ilustre relatora a ministra Rosa Weber fez um percurso histórico jurídico e também institucional sobre este tema que tal como se auria das sustentações horários no maior da mente do Ministério Público Federal tem imbricações que remontam momentos pretéritos relevantes não só da história de nosso país como também de outras terras e suas respectivas consequências da influência jurídica das marés portanto na formação dos chamados terrenos de marinha eu cumprimento a eminente relatora também irei juntar a declaração de voto que elaborei antes de ter acesso ao belíssimo voto de sua excelência que fez como já disse esse percurso do tripé que mencionei além de passar por outro tripé na seara jurídica especificamente qual seja por lições que todos aurimos de direito civil direito administrativo e também de direito constitucional além também de encimar-se em observações relevantes de doutrina legislação e jurisprudência eu irei acompanhar integralmente a eminente ministra relatora na fundamentação na conclusão e me permissão senhor presidente apenas destacar um aspecto que reputo relevante do voto de sua excelência e também constituiu preocupação que expresso nessa declaração de voto que juntarei reconhecendo como legítima a insatisfação em relação a circunstâncias que cercam a incidência deste conjunto de elementos jurídicos composto pelo foro pelo laudeme pela taxa de ocupação mas tal como disse minha mente relatora este é um tema que depende de um processo legislativo especial e fez inclusive referência a proposta de emenda constitucional portanto na espacialidade política constitucional é um tema que pode e está sendo aflorado mas aqui nós temos obviamente um limite de índice constitucional e por esta razão entre outras acompanho integralmente a ministra Rosa Weber presidente como não é incomum após ouvir o voto da ministra Rosa Weber fiquei com a sensação de que não tinha mais nada que acrescentar portanto eu estou acompanhando com uma proposição singela que adere a tese de sua excelência que é a seguinte os terrenos de marinha e os seus acrescidos situados em ilhas costeiras sede de município são de titularidade da união portanto estou acompanhando a relatura ministro Ricardo Levandóvis verifico que o voto da ministra Rosa Weber foi absolutamente exaustivo em todos os aspectos inclusive do ponto de vista da história do instituto do direito positivo que atualmente vigora nada tenho a acrescentar louvo o voto de sua excelência indagaria apenas a ministra Rosa Weber se não haveria casos pendentes diante desta flutuação de entendimento que houve no interregno entre o ajuizamento desta ação e o julgamento que hoje se profere com relação ao tema que comportasse eventualmente uma modulação só isso eu queria responder pois não ministro não veio a debate também a pergunta foi muito hipotética muito em tese é verdade e certamente nos autos não há esse debate que tange ao recurso extraordinário e à repercussão geral pois não eventualmente pois não e o sobrestamento já resolve isso porque há quase mil processos sobrestados está certo está evitóis casos pontualmente remunercentes não resolvidos são muito poucas são pouquíssimas são ruins não é exatamente bom eu acompanho integralmente sua excelência a relatora cumprimento pelo belíssimo voto e também adigo a tese proposta ministro Marco Aurélio bom sinal a ação civil pública ela foi ajuizada pelo ministério público federal e objetivou a declaração da inexistência de relação jurídica entre os foreiros e ocupantes de terrenos de maria acrescidos localizados em Vitória Espírito Santo exceto na porção continental do município que o município é um município alargado pega as ilhas e também pega uma parte continental com a ré a título de contrato de aforamento e ocupação com a consequente abstenção da mesma de exigir valores cobrados a título de foro taxa de ocupação e laudêmio com base no artigo 24 da constituição da república essa ação ela teve o pedido formalizado acolhido e acolhido pela juíza titular da quinta vara de Vitória juíza federal titular da quinta vara de Vitória na sentença proferida a juíza declarou a ausência da relação jurídica entre os titulares de terreno de maria acrescido situado nos bairros localizados na ilha de Vitória relacionados na fundamentação de sua decisão excetuado a porção continental do município e determinou o cancelamento nas matrículas dos imóveis da anotação como terrenos de maria abstendo-se a ré de cobrar taxas de ocupação fore laudêmio sobre esses imóveis presidente um senil para dizer o mínimo instituto o instituto de terreno não da maria mas terreno de maria e a relatora trouxe um histórico a partir de Portugal desse mesmo instituto que data de 500 anos atrás há um princípio presidente que eu observo muito que é um princípio lógico racional ou seja o princípio do determinismo uma coisa é ou não é não há espaço para uma mesclagem e para a conclusão sobre uma terceira situação jurídica o que que nós tínhamos na carta antes da emenda constitucional número 46 de 2005 artigo 20 são bens da união inciso 4 as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países as praias marítimas as ilhas oceânicas e as costeiras excluídas destas as áreas referidas no artigo 26 2 veio a emenda a emenda constitucional 46 em 2005 e trouxe a balha uma nova realidade constitucional não tocou no inciso que versa como bem da união o terreno de marinha mas alterou e alterou fundamentalmente o inciso 4 que acabei de ler e o fez gerando para extrair para excluir da propriedade da união uma exceção que não posso desconhecer e o legislador de emenda o fez em bom português ao dispor as ilhas fluviais e lacustres como propriedade da união nas zonas limitrofes com outros países as praias marítimas as ilhas oceânicas e as costeiras parou aqui se tivesse parado o texto continuaria na redação primitiva mas inseriu afastando da propriedade da união excluídas destas as que contenham a sede não são terrenos que servem ao município basta que esses terrenos contenham a sede do município área geográfica compreendida nessa unidade da federação município destas que contenham a sede de municípios indaga-se eu posso dizer que essas ilhas costeiras onde existentes sede de municípios continuam sendo enquadradas como terrenos de marinha continuam na propriedade da união a resposta para mim é negativa e não não podemos interpretar um inciso que se segue ao 4 que penso que é o 7 a ponto de desconhecer essa alteração substancial verificada quer queramos ou não mas foi vontade dos nossos legisladores mediante a emenda constitucional número 46 em última análise se retirou como propriedade da união as ilhas costeiras que contém o sede de município posso dizer que a um só tempo não há mais a propriedade da união mas há terreno de marinha não a interpretação sistemática dos dois incisos do artigo 20 e eu penso que o terreno de marinha é o 7 leva a conclusão de que não se tem mais como terreno de marinha aquelas áreas abrangidas áreas situadas em ilha costeira abrangidas pelo município por isso não tive tempo de ver o nome da colega que atuou na pedreira da magistratura que é a primeira instância agiu bem a juíza da quinta vara federal de vitória ao acolher o pedido que foi formulado vamos ressaltar bem esse aspecto não por um particular mas foi formulado mediante ação civil pública pelo fiscal da lei pelo ministério público federal e teve a decisão reconheço reformada a uma só voz e penso que a essa altura o acordo não será confirmado a uma só voz pelo Supremo pelo regional federal da segunda região mediante lavra das mais ilustres do juiz federal e não desembargador federal porque essa figura não existe até que seja alterada a constituição federal e a alteração em termos de pec ainda está na câmara dos deputados e também a loma o juiz federal louvável magistrado Guilherme Calmor Nogueira da Gama não tem o presidente diante da emenda 46 como concluir que esses terrenos de ilhas costeiras em que se tem sede do município continuam na propriedade da união e para que haja cobrança dos consecutários do terreno de marinha é preciso que se tenha a propriedade da união sob pena de contrariarmos como eu disse o princípio lógico racional do determinismo peço venia aos que compreendem a situação jurídica de forma diversa e a beleza do colegiado está justamente nisso o colegiado é um órgão democrático por excelência para assentar que procede a irresignação não considerado parecer agora do ministério público federal mas a irresignação do ministério público federal que atuou em vitória e atuou portanto perante a quinta vara federal de vitória eu estou a prover portanto o recurso interposto para restabelecer o entendimento sufragado pela primeira instância em sentença agradeço a vossa excelência ministro por favor homenagear a proletora da decisão de primeiro grau e a doutora Maria Cláudia de Garcia Paula Alemã em maio de 2007 era juíza federal titular da quinta vara cível de vitória merece fica registrado ministro Dias Tófari está minha dimensão ficou registrado ministro Dias Tófari estava recebendo em audiência várias lideranças de comunidades indígenas de todo o Brasil como vossa excelência sabe estão aqui no segundo andar e ontem vossa excelência os recebeu mas acompanhei os debates as sustentações orais recebi memoriais e a ministra Rosa Weber gentilmente distribuiu como sempre um voto de sua excelência também mas dá a sentada de um voto de extremamente brilhante trazendo e esgotando a meu ver toda a matéria por isso e rapidamente pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio mas só anotando que a questão dos terreiros de marinha só uma linha senhora presidente tem uma função geopolítica no globo que é absolutamente é absolutamente indelegável para o ente municipal da federação daí a união ser como bem lembrou o o vice-procurador geral da república já bicentenária porque é da natureza da nação toda a nação protege geopoliticamente as suas costas sejam elas as costas continentais sejam elas as costas das suas ilhas e não sem subscrever todas as brilhantes razões mas só para fazer esse registro diante também do brilhante voto trazido divergente como sempre como sempre não divergente como sempre o brilhante voto do ministro Maico Aurélio mas só anotar essa importância geopolítica da para o estado para a nação como um todo dos terrenos de marinha e no meu ver não foi essa a intenção de se passar tudo para os municípios então eu acompanho a eminente relatora talvez eu vou agradecer a referência que nem sempre o voto é divergente muito embora há quem diga no campo da maledicência que eu só não diverjo quando eu sou o relator mas aí eu exagero certamente ministro Celso de Mello senhora presidente como já salientado aqui é magnífico o voto proferido pela eminente ministra Rosa Weber analisou com apoio em razões substanciosas a evolução do tratamento que se dispensou os terrenos de marinha desde os pródromos de nossa existência seja no período colonial passando pelo império e atingindo a república sua excelência inclusive destacou que no antigo direito reinol vigente da metrópole portuguesa não se conhecia o instituto do terreno de marinha pelo fato de as praias todas serem consideradas públicas menciona também em certa passagem de seu magnífico voto uma manifestação importante do conselho de estado já já em sua terceira formação durante o segundo reinado e responsável como comentava com o nosso eminente vice-procurador geral da república pela construção e consolidação do próprio estado imperial brasileiro com grandes pareceres em matéria de direito público na medida em que o conselho de estado era um órgão constitucionalmente concebido para auxiliar o imperador no desempenho do poder moderador tal como constava expressamente da carta imperial de 1824 mas nesse itinerário histórico e jurídico também profundamente analisado pela eminente ministra Rosa Weber onde confluem diversas disciplinas que essa questão pode ser analisada sob a respectiva do direito civil do direito administrativo do direito constitucional enfim não há na verdade me parece tal como já salientado pelo eminente ministro Roberto Barroso o que afirmar em caráter adicional a esse belíssimo voto proferido pela eminente ministra Rosa Weber por isso senhora presidente pedindo vênia ao eminente ministro Marco Aurélio também eu entendo na linha preconizada pela eminente ministra relatora que as áreas referentes aos terrenos de marinha e acrescidos situadas em ilhas costeiras que sejam sede de município remanescem na esfera de dominialidade pública da União Federal não obstante a superveniente promulgação da emenda constitucional 46 de 2005 que não modificou as relações jurídicas resultantes da propriedade da União Federal que subsiste íntegra sobre esses mesmos terrenos de marinha e seus acrescidos em consequência a União Federal tem legitimamente o direito de explorar e de oferir renda com título de foro taxa de ocupação e laudêmio nessas áreas situadas em ilhas costeiras que se qualifiquem como sede de municípios ter em vista a interpretação conjugada dos incisos quarto e sétimo do artigo 20 da lei fundamental da república com essas brevíssimas considerações e com a venda do eminente ministro Marco Aurélio eu acompanho o voto da eminente ministra Rosa Weber pois não também eu inicio por elogiar o voto da ministra Rosa Weber profundo que dá um contexto que vai para além do mero texto que era o objeto princípio do que foi posto em questão e com as venas do ministro Marco Aurélio estou também a negar provimento portanto acompanhando a ministra relatora e neste caso portanto proclamo o resultado no sentido de que negou os provimento ao recurso extraordinário vencido o ministro Marco Aurélio e a ministra Rosa Weber propõe como tese o que consta do seu voto se a excelência me permite acho que posso não apresentei a tese mas a minha tese seria emenda constitucional número 46 em função do enfoque porque a tese do ministro do nosso tesista Mor ministro Luiz Roberto também o resumo agora do ministro nosso ministro decano Celso de Mello talvez até fossem mais sugestivas agora eu havia enunciado que o enfoque do processo a emenda constitucional número 46 de 2005 não interferiu na propriedade da União nos modos do artigo 27 da Constituição da República sobre os terrenos de Maria e seus acrescidos situados em ilhas costeiras sede de municípios mais um treino é importante destacar como fez a ministra Rosa Weber a existência da emenda constitucional eu até tinha também no meu 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 lançado lançado mais ou menos na linha do ministro Barroso mais objetivo e mais direto mas eu reconheço que a questão foi posta exatamente em razão da emenda constitucional então por isso eu ponho em votação a tese primeiro por ser da relator e segundo porque ela contempla não de forma excessiva mas de forma muito específica o que foi posto em indago dos senhores ministros exceção do ministro Marco Aurélio porque ficou vencido se se põe de acordo com a tese da ministra Rosa Weber e portanto é esta a tese que fica proclamada como sendo a referente a este julgado senhores ministros só para contestar eu enuncie a minha tese porque eu tenho o hábito sempre de ter uma tese de não meu voto mas não foi por divergência claro eu até não enunciei a minha que estava muito de acordo com a de vossa excelência exatamente porque era minimalista mas eu fui em votação do relator sempre senhores ministros eu agradeço a presença de vossas excelências do vice procurador dos senhores advogados senhora secretária das sessões senhores servidores agradeço a presença de todos desejo a todos uma excelente noite declaro encerrada a presente sessão muito obrigada e aí e aí e aí e aí Tchau.